As vítimas da ação policial em Paraisópolis eram jovens em busca de diversão. No grupo havia uma menina de 18 anos e 8 rapazes. A maioria foi enterrada hoje em São Paulo. Família e amigos inconsoláveis. Com a morte inesperada de Denis Franca, descrito pelos colegas como um adolescente alegre. Neste mês, Denis completaria 17 anos. A família conta que ele quis trabalhar desde cedo. Estudava à noite. Na semana passada, concluiu o segundo período de estágio e já tinha indicação para uma nova vaga. Nos fins de semana, gostava de sair com os amigos para se divertir. Era a terceira vez dele no baile em Paraisópolis. O que foi motivo de uma postagem naquela noite. O corpo de Matheus Costa, de 23 anos, vai ser enterrado na Bahia. Amigos disseram à família o que viram em Paraisópolis. A polícia fechou os veículos para as pessoas, com as adolescentes, tudo lá. E foi onde começou a pancadaria. Denis Quirino da Silva, de 16 anos, também está entre os mortos. O irmão desconfia da versão da polícia. Ele não tem a aparência de quem foi pisoteado. As roupas dele não têm cara, não estão sujas como de alguém que caiu no chão e rolou. Precisa ser investigado para ver se essa é a realidade. Gabriel de Moraes, outra vítima, tinha 20 anos. E havia convidado o melhor amigo para o baile. Eu falei, eu vou. Aí teve uns negócios, eu não consegui ir. Devia ter ido. E foi uma emboscada aquilo ali. Sabe? Foi um cerco. Eles não deixavam ninguém passar. Quem passasse por eles, agrediam. Morreram ainda Eduardo Silva, de 21 anos, Bruno Gabriel dos Santos, de 22, Marcos Paulo Oliveira dos Santos, de 16, e Luara de Oliveira, de 18, a única mulher entre os mortos. Ela foi enterrada no final da tarde na Zona Sul de São Paulo. A vítima mais jovem era Gustavo Cruz Xavier. Tinha 14 anos. Morava com a avó, que em poucas palavras, descreve a dor. Eles tiraram um pedaço do meu coração. Nunca fez mal a ninguém. Era só uma criança. Inclusive. Inclusive. Inclusive.